Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma dica que é sobre geocodificação. Então o que é o processo de geocodificação? É quando você tem uma tabela com endereços e você quer transformar essa tabela em coordenadas, tanto em coordenadas geográficas como em coordenadas UTM. E você quer depois espacializar, mostrar no mapa esses endereços. Então, como exemplo aqui, eu tenho uma tabela com todas as FATECs, que são as Facultades de Tecnologias, na região metropolitana de São Paulo. Então a gente vai ter aqui 22 FATECs com seu respectivo endereço. O que eu preciso? Eu preciso criar duas colunas aqui, uma coluna de coordenada X e outra de coordenada Y, latitude e longitude. E com essa tabela, converter em pontos, tá? Mapear num arquivo, num software de SIG, tanto no QGIS como no XGIS. Eu vou usar o QGIS aqui. Então como é que você poderia fazer para pegar as coordenadas? Você poderia entrar no Google Earth ou no Google Maps e procurar individualmente a coordenada para cada endereço. O problema é que isso é um trabalho muito moroso. Imagina se você tivesse 100, 1000 ou 10 mil endereços, né? Demoraria muito. Então, eu vou ensinar uma forma de automatizar isso. A gente vai usar um recurso chamado Google Fusion Table. O Fusion Table, ele já faz esse processo de geocodificação, o geocode, tá? Então, essa tabela aqui, ela tá em formato de Excel normal, xls ou xlsx. E uma coisa muito importante é que você não pode ter acentuação nas palavras. Então, por exemplo, aqui em endereço, eu usei tudo, deixei tudo sem acento. Pra isso, se você tiver uma tabela com endereço, você tem que usar a opção aqui de substituir e tirar tudo que tem tinho, acento, é, acento agudo, acento, ainda mais acento, cedilha, você não pode deixar com acento, tá? Você tem que usar esse recurso de substituir. E outra coisa importante é que o seu endereço, ele tem que estar padronizado, tá? O Google, ele vai identificar o endereço, só que ele é muito sensível quanto a isso. Então, você tem que ter da seguinte forma, nome do logradouro, com um tracinho, o nome do bairro, o nome da cidade, e o nome do estado, tá? Nessa sequência. Então, aqui você pode ver, por exemplo, Fotec São Paulo, ó, a venda Tiradentes, que é o logradouro, o número, 615, o bairro, o bom retiro, a cidade, São Paulo e o estado, SP, tá? Ainda tem que deixar padronizado bonitinho, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo e salvar ele em CSV. Você vai vir aqui, salvar como, vai vir procurar, aqui você vai clicar aqui, ó, vai escolher essa opção aqui, ó, CSV, separado por vírgula, você tá vendo? Então, você vai salvar. Ele vai dar um sim, beleza. Aí você vem no arquivo, que tá aqui, ó, CSV, abre ele como bloco de notas. Ó, você vai ver que ele vai tá separado por ponto e vírgula, tá vendo? Ó. Tá? Certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo e jogar no Fusion Table. Você vem aqui no Google, vai digitar, Google Fusion Tables, tá? Fusão de tabelas. Você vem aqui no primeiro, aí você vai vir aqui, ó, criar fusão de tabela. Clica aqui, tá? E aqui, ó, escolher arquivo, você vai vir escolher o arquivo, você vai escolher aqui, ó, o arquivo CSV. Pode ser arquivo CSV, TSV ou texto, TXT. Vem aqui. Aqui, ó, o separador é ponto e vírgula, certo? Então, você digita aqui, ó, outros, ponto e vírgula. Dá o Next, ele vai processar. Tá? Então, ó, olha só. Ele colocou certinho, ó. Colôna da Fatech e a colôna do endereço, tá vendo? Tá tudo certo. Então, você dá o Next. E aqui, você pode dar o Finish. Agora, aqui, ó, no Google Fusion Table, você vai ter aqui o Rows, tá vendo? Que são as colunas, tá? Você tem que vir aqui em File e vir aqui em Geocode, que é a geocodificação. Vem aqui. Aí, vai perguntar assim, qual que é a coluna que você quer geocodificar? É pelo endereço. Aqui, você coloca uma restrição, que é o endereço, pra você delimitar melhor a área. Então, eu coloco assim, ó. SP. É, certo? SP. E aí, você clica aqui, ó. Começar a geocodificação. Aqui, ele vai codificar. Se eu não me engano, tem um limite diário que você pode usar, tá? Passou esse limite, no Google você tem que pagar. Mas, geralmente, trabalhos pequenos, você pode usar durante o dia inteiro. Aqui, ó, quando ele geocodifica, você pode vir aqui em Mapas, ó. Aqui, ele vai mostrar pra você, ó. Ele tá codificando. Se você vir aqui, ó. Ó. O Brasil. Olha só. Você vai ver pontos vermelhos. Cada ponto vermelho, se você clicar, é uma FATEC. Tá vendo? Certo, ó. Bonitinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse mapeamento. E vou fazer o download do arquivo KML. Que é o que você abre no Google Earth. Você vai vir aqui em File. Download. E vai vir aqui nessa opção, ó. Formato KML. Faz o download. Certo? E aí, você vai vir aqui no Google. Tá? E vai vir aqui em Arquivo. Abrir. Ó. Lista KML. Fatex. Tá? Ele demora um pouco pra desenhar. Mas ele desenha. Tá vendo aqui, ó. Olha só. Deixa eu tirar todas as... Visualizar. Deixa eu tirar a grade. Ó. Tá vendo, ó. Cada... Pontinho vermelho é uma FATEC. Só que... Você tem que salvar de novo o arquivo KML. Porque nesse formato aqui, ele não mostra as coordenadas. Então, você vem aqui, ó. Salvar lugar como. E você vai salvar como lista FATEC 2. Tá? Não salve em cima. Renomei com outro nome. Não salvar. Beleza. Agora aqui na pasta, que tá aqui, ó. Pode ver que ficou um arquivo um pouco maior. Você vai pegar esse arquivo e vai abrir ele no bloco de notas. Repara que aqui no bloco de notas, ele vai mostrar pra você aqui, ó. A coordenada, a latitude e a longitude. Tá vendo? Ó. Menos 46, menos 23. Você vai pegar esse arquivo, que é o KML, e vai salvar ele como XML. Então, aqui na frente, ó. Você coloca como XML. Salva. E fecha. Ó. Abriu aqui. Agora você vai abrir aqui o Excel. Tá? Abrir. Procurar. Vem aqui, ó. Coloca arquivos XML. E abre o arquivo que você acabou de salvar. Dá um OK. E um OK. Ele vai criar uma tabela doida aqui. Mas não tem problema. Aperta CTRL T. Tá? Vem aqui, ó. Clica com o botão direito, ó. Altura da linha. Coloca 15, tá? Ó. Você vai ver o quê? Que ele, ó. Vai ter várias colunas que não interessam. Então, por exemplo, essas colunas aqui, ó. Da coluna A e da coluna I, você pode apagar. Agora, por exemplo, essa daqui, ó. É a coluna da FATEC. Então, eu vou renomear aqui, ó. FATEC. Apaga as três linhas aqui. Ó. Essas duas aqui também, ó. Não me interessa. Exclui. Essa aqui também não me interessa. Essa aqui, ó. É o endereço. Então, você escreve endereço. Aqui, ó. O que interessa é pra gente, tá vendo, ó. Que tem as... As... Coordenadas, tá? Essa aqui você pode apagar. Ó. Tá vendo aqui, ó. O que que acontece às vezes? Tem que tomar cuidado. Que às vezes as coordenadas, elas ficam em colunas diferentes. Tá vendo aqui, ó. Então, você tem que arrastar as colunas, todas as coordenadas pra uma coluna só. Como tá aqui, tá? Ó. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Vem aqui, exclui essa. Aqui é a tabela de coordenadas. Isso é o que interessa pra gente, ó. Tá? Só que é o seguinte, ó. As coordenadas... Né? Deixa eu aqui abrir a grade. É... Se você pegar um ponto qualquer aqui, ó. Ó, a latitude, ela é no sentido horizontal. E a longitude é no sentido vertical, tá? Não, desculpa. A longitude, a latitude é no sentido vertical. E a longitude é no sentido horizontal, tá? Então, aqui, ó. É... Tá vendo que ambas estão na mesma coluna. Eu preciso separar, tá? Pra eu separar, você vai ter que selecionar todas elas aqui, tá? Aí você vai vir aqui, ó. Em dados. E vai vir aqui, ó. Nessa opção texto para colunas, tá? Põe a opção delimitada, avançar. Tá vendo que tá separando as coordenadas por vírgula? Então, aqui, você coloca como vírgula. Ó, ele vai separar. Por quê? Aqui eu vou ter... É... Longitude. Aqui, eu vou ter... Longitude, latitude e altimetria, altitude. Tá? Então, eu vou dar um avançar. Aí, aqui, ó. Você coloca como texto. Clica aqui e coloca como texto. E aqui, como texto. E dá um concluir. Tá vendo? Ele separou. Aqui, eu vou colocar como coordenada... X. Tá? Que seria a latitude. Desculpa, a longitude. Tá? E aqui, a coordenada Y. Seria a latitude. Longitude e latitude. Certo? E aqui, eu vou apagar. Que eu não tenho essa informação. Tá? Então, agora sim, ó. Eu tenho as coordenadas bonitinhas. Certas. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo e vou salvar como... Lista FATEC 2. Tá? Atualizada. Ou você pode salvar em cima também. Mas eu vou salvar... Certo? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa tabela e renomear como... Converter ela como arquivo CSV. Então, eu venho aqui em arquivo, salvar como, procurar. Eu venho aqui, ó. CSV, separado por vírgulas. E só dou um salvar. Ele vai confirmar, você põe sim. E aqui na pasta, você abre com o bloco de notas, para verificar se está separado. Ó. FATEC, separado por ponto e vírgula. Endereço. Ó. A coordenada X, que é a longitude, aqui. E a coordenada Y, aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá separado bonitinho. Qual que é o separador? Ponto e vírgula. Agora, no arquivo SIG, você vai inserir esse arquivo CSV. Então, aqui, ó. Eu preciso... Deixa eu abrir o QGIS. Você pode usar outro, como o ArcGIS ou o Spring, tá? Mas, eu estou acostumado com o QGIS. Aqui, no Google Earth, você pode fechar. Então, beleza. Estou aqui. Eu estou usando a versão 2.18. É a versão estável, né? Nessa data aqui, de julho de 2018. A versão estável do QGIS é a 2.18. Já tem a versão... A versão 3, tá? 3.2, se eu não me engano. Muda um pouco aqui a forma de você inserir, tá? Então, aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Camada. Adicionar camada. Aí, você vai vir aqui, ó. Que é... A partir de texto, tá vendo? Que é esse símbolo da vírgula. Que é esse daqui também. Tá? Vem aqui. Nome do arquivo. Você vai vir aqui em procurar. E vai pegar esse CSV. Ó. Como eu deixei a tabela bonitinho. Automaticamente, ele já delimita. Já padroniza. Então, aqui, ó. É um arquivo CSV. Tá certo? Não. É um arquivo delimitador personalizado. O separador é o ponto e vírgula. Certo? Ó. Ponto e vírgula. Aí, você tem que delimitar o campo X. Que é a coordenada X. E o campo Y. Que é a coordenada Y. Olha só como vai ficar a tabela. Tá? Esse aqui vai ser a nossa tabela de atributos. Dá um OK. E olha que interessante, ó. Ele insere os pontos. No mapa. Isso aqui é a espacialização. Tá? Se você vir aqui, ó. Abrir tabelas. Olha só. Ele vai mostrar pra gente. A fatec. Qual que é. O endereço. A coordenada X e a coordenada Y. Tá? Aí você vem aqui, ó. Salvar como. Tá? E aí você salva como um arquivo shapefile. Ou você salva em coordenada LATLONG. Ou você salva em coordenada UTM, né. Que é o ESSIGAS2000. Ou é o Elipsoid 31983. Tá? Eu vou salvar em coordenada LATLONG mesmo. Vem aqui em buscar. Então eu vou salvar como. Download. Vou salvar como Fatex. Fatex. Tá? Não adiciono. Dou um OK. Abro um arquivo novo. Descarto. Vem aqui. Clique em buscar. Aqui em Fatex. Ó. Abri. Certo? Se você quiser jogar o mapa em cima. Você pode usar esse complemento do Quick Map Service. Vem aqui no Google. Google Road. Joga pra baixo, ó. Aí você vai ter cada Fatex. Tá vendo? Você pode também rotular. Vem propriedades. Rótulos. Mostrar rótulo. Coloca como Fatex. Aplicar. Ok. Pronto. Você vai ter uma Fatex pra cada ponto. Tá? Você pode salvar em arquivo CAD e trabalhar da forma que você quiser. Tá? Então é isso, pessoal. Esse é o procedimento passo a passo pra fazer uma geocodificação. Tá? O QGIS também tem uma outra forma de geocodificação. Que é esse aqui, ó. É esse complemento MMQGIS. Você vê em geocode. Tá vendo aqui, ó. Ó. Geocode CSV. Tá vendo? Qual que é a ideia? Você carrega aqui também o arquivo CSV. Escolhe o endereço. Né? E dá um OK. O problema é que dá muito erro. É experimental. Então ele não carrega todos os pontos. Ele dá uma mensagem de erro dizendo que excedeu o limite diário. Tá? Outra forma é você pegar... Vem aqui em complementos. Se você quiser fazer uma geocodificação pequena, até 20 pontos, você pode fazer de forma manual. Você vem aqui em geocode. Eu digito geocode. Instala esse plugin aqui, ó. Geocoding. Tá vendo? Geocoding. Tá vendo aqui, ó. Que é o binóculo. Que é esse daqui, ó. Você clica aqui, ó. Aí aqui é uma... É uma... Você vai fazer o quê? Você vai digitar o endereço. Então, por exemplo... É... Sei lá. Rua... Avenida Paulista. Número 1000. Certo? Dá um OK. Ó. Deu um erro aqui. Ele não achou. Então, às vezes, também não acha. Tá? Então, é isso, pessoal. Tem esse plugin geocode. Depois eu faço um vídeo explicando mais detalhadamente. Tá? E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui me ajudou muito. Tá? Ajuda bastante aqui pra automatizar. Pra... Agilizar o processo. Porque ficar fazendo um plugin dá muito trabalho. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. E... Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.